Acabou a espera, não dá pra adiar. Dia de final de UEFA Champions League. É ao vivo, direto do estádio Metropolitano. Não saia daí, que a bola rola daqui a pouquinho. Esse é o tal do futebol. Que dia! Final da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado na EA Sports. Eu, Guga Vilani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar pra não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobra emoção num dia tão importante quanto hoje. É Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Hoje é jogo pra todo mundo ficar ligado na frente da TV. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. O Bayern de Munique escalado confirma. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado na tela. Não existe mais. E o PSG foi campeão com vitória por 1 a 0 na final sobre o Rappi Viena. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com o Sérgio Ramos no miolo da defesa. Neymar será titular com o Messi, eles jogam abertos. E ainda tem empate no comando do ataque. Bora falar de um 7 a 1? Não, não, não é aquele não. É o do PSG na UEFA Champions League, Caio. Eu lembro desse jogo, Vilani. Fase de grupos contra o Celtic em 2017. Com o trio de ataque inspiradíssimo. Dois do Neymar, dois do Cavani e um do Mbappé. O Verratti e o Dani Alves completaram a goleada. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Vai ganhando o campo. Desce sem marcação. Gol! Para abrir o placar da grande decisão da UEFA Champions League. Está 1 a 0, Caio. Tem jogo pela frente, mas esse é o primeiro passo enorme em busca do título. Eu confirmo o placar 1 a 0. Intercepta o passe. Tenta proteger, usa o corpo. Robert Lewandowski. Pode cruzar, tem espaço. Bola sem perigo de presente. Defesa tranquila. Posse de bola retomada. Bola enfiada do Goretzka. Opa! Parecia um bom ataque. Não deu em nada, morreu. Messi recebe. Messi, é agora. Gol! Para obviar a vantagem da grande decisão. Dois gols de vantagem. O empoder. O empolgou. E Esposito se forma. Dois a zero no placar. Kimmich. O Bayer de Munique perde a bola O passe é interceptado Neymar deixa a marcação Sem pai nem mãe Sai o goleiro Pra ficar com a bola Arrojado Foi lá no pé pra recolher o Caio Foi bem demais o goleirão nessa Tempo de... Gol! Gol! Messi! Que míssil! Joga a luva, goleirão! Volta a diferença de alguém Volta a gente cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Sané Linda enfiada, tem perigo Donaru mata a manela Eu confesso que achei que essa bola fosse entrar, Vilani Que defesaça! Defesaça do Donaruba! Vem o escanteio do Kimmich Joga limpo, joga sério, afasta dali Passe interceptado Gaye Lionel Messi Ander Herrera Ignorou a marcação, passou de passagem Pegou! Tem rebote Linda enfiada de bola Sai do gol Pra afastar o perigo Goretzka com a bola Perdeu a bola Tentava o PSG por ali O passo é cortado Miller Lewandowski Thomas Miller Boa, bola do Miller Bola pro Goretzka Enfiada Gol! Pra diminuir o placar Apesar da grande diferença Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Entre a zaga E aí ele ficou de cara pro gol Não tinha como errar O placar mostra 3 a 1 Cabeça no lugar A bola no chão Esperando pela brecha O momento certo Bela defesa Bola de endereço Thomas Miller Obeou o Thomas Miller Perdeu O PSG Vai puxando o ataque Tá ali Dá até pra cruzar Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Ele desce pro ataque Na moral Tenta proteger Usa o corpo Impedimento claro Sem nenhuma dúvida Tinha boa oportunidade Pra marcar O Paris Saint Germain Praticamente não conseguiu Manter a posse da bola Mas a estratégia até aqui Vem funcionando A tática de dar bola Pro adversário Pode rolar Mas a marcação Não pode dar mole Desce pra fazer No puro tempo de reação Que defesa é essa Caio E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora Vilani Messi Gol O terceiro Dele de novo Da música do Fantástico Pra ele Olha aí o gol de novo O terceiro do dia Vai levar a bola Do jogo Pra casa Depois desse Hat-trick Primeira etapa Já Virou o passeio Uma reação Improvável Sane com a bola Mandou o curto Primeira trave Mas aparece Bem o goleirão Fica com a bola O juiz apita Pede a bola Primeiro tempo Alucinante De cinco gols Segundo tempo Da final E agora O EFA Champions League Pra você E da abre Dá um passe Direto na marcação Sane 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 com a bola Sofre o desarme Olha a chance Do contra-ataque Boa bola Do Neymar Foi bem O goleiro Não pagou Pra ver Ela sai Em arrebesso Para o Paris Saint-Germain E tem cruzamento Pra trás De muito perto O atacante Fuzila O goleiro Pega O tempo de reação Era mínimo Mas ele chegou Na bola De pesaça O técnico Resolve Mexer no time Tenta afastar O cruzamento A bola ainda Tá viva Intercepta Mário Passe Bem Sérgio Ramos Intercepta Na medida Evade recebe De Maria Para o árbitro Confirma Falta pro Bayer Upamecano Thomas Miller Thomas Miller Sané Sané Com espaço Pela beira Do campo Olho nele Levan Bancada Como ele pegou Bem nessa bola Golaço Sem chance Pro goleiro 4 a 2 Do placar Não tá faltando Golbo Hoje Jogada limpa Para a bola Enfiada Perigosa Quero ver Mbappé Perdeu Rinabri 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 Recebe Marquinhos Preciso Recupera Mbappé Intercepta E mata O ataque Kimmich Tem espaço Pode vir O contra-ataque Não souberam Aproveitar O contra-ataque Perderam A posse Da bola Eles recuperam A bola Na defesa Na moral Foi esperto Se antecipa De Maria Na cara Do gol Gol Do argentino De Maria Brilha Estrela Não perdão E vai Para a rede Pressionaram A saída De bola Roubaram E meteram No fundo Do gol Adiantado Enrola A bola Você já está Do lado Do gol Mandaram Venda Essa vez Houve o desvio Eles veem Uma veneça Ferrati Final Conduz a bola Para o ataque De Maria Com ela Mandou Na boca Do gol Não quis Nem saber Afasta O cruzamento Dali Miller Linda Enfiada De bola Gol Do Baia De Munique Vale a pena Rever esse gol Vilani A enfiada De bola Na área Foi perfeita E o Leva Não brinca Em serviço Dali De cara Era difícil Ele perder Esse gol 5 a 3 No placar Um espetáculo Eles vão Tocando a bola Com paciência Não tem outro jeito Lá atrás Está fechado Manda Para trás Pode ser bom Atenção Pode sair O contra-ataque Desce No contra-ataque Pegou Tem rebote Tiro De meta Apresenta A bola Para ele Neymar Draxler Di Maria Errou o passe Deu de presente Olha o ponto de Maria No travessão Está em jogo Linda defesa Espetacular Caio Espetacular sim Vilani O tempo de reação Do goleiro Para conseguir chegar Na bola Foi sensacional Deymar Deymar Bateu Vem escanteio Segura a bola Com segurança Escanteio fechado demais Moritzka Moritzka Miller Sané Levan Noveski Noveski com a bola Para fora O goleiro virou passageiro Só espiou Caio Ele achou que estava tudo tranquilo Correu risco A bola acabou tirando tinta da trave Marco Verratti Neymar Se atrapalhou Por ali Perdeu a bola Bernat Tira a bola Na dividida Sobe a placa No mano a mano Para fazer Continua a jogada Gol Não acredito Ainda tem jogo Falta um Para empatar Finalzinho Finalzinho Que loucura O placar Não para 5 a 4 É só ver a festa dos jogadores no gramado Para ter ideia da importância dessa taça Para o PSG Um feito gigantesco Que vai ficar na história desse time Para sempre É um grande elenco Que conquista Paris Saint Germain É campeão É um momento já de alívio Mas também de muita ansiedade Jogadores se encaminham Até o pódio Para erguer a taça O PSG é campeão Da UEFA Champions League A torcida A torcida queria demais esse troféu A torcida queria demais esse troféu Vilani Apoiou o time Jogou junto É um título Simplesmente inesquecível Na carreira desses jogadores E lá vai Eles erguem a taça O PSG é campeão da UEFA Champions League Uma festa espetacular A rapaziada merece A torcida vai à loucura Com a rapaziada Levando a taça para eles Que imagem Caio Que imagem Eles lutaram juntos Para conseguir esse título Da UEFA Champions League Vilani É uma conquista histórica E a torcida tem uma parcela enorme nesse título Aquele momento eterno Aquela foto para sempre A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer Jog clica no sorriso que essa foto vai aparecer Jogos um mapa Já apareceu Jogos um mapa Hoje em dia Notí Jogos um mapa Jogos um mapa